Prometi que fazia mais exercícios com o Teorema de Pitágoras. E é o que vou fazer agora. Volto a frisar que o segredo disto é o treino. Imaginemos que temos um triângulo. Suponhamos que é... Bom, vou desenhar um triângulo retângulo. Este triângulo retângulo ficou horrível. Vou desenhar outro. Pronto, desenhei um triângulo retângulo igualmente horrível. Agora, suponhamos que este lado mede 7 e que este lado mede 6. E queremos determinar a medida deste. Já aprendemos como fazê-lo no último vídeo. Qual dos lados é hipotenusa? Este é o ângulo reto. E o lado oposto ao ângulo reto é hipotenusa. Então, o que temos de fazer é determinar a hipotenusa. Sabemos que 6² mais 7² é igual à hipotenusa ao quadrado. No Teorema de Pitágoras, usa-se C para representar a hipotenusa. Portanto, colocamos aqui um C. É igual a C². C representa a hipotenusa. 36 mais 49 é igual a C². Quanto é 36 mais 49? 85. 85 é igual a C². Ou então, C é igual à raiz quadrada de 85. Isto é, provavelmente, o mais difícil. Simplificar o radical. Vejamos. Raiz quadrada de 85. Será que podemos decompor 85 no produto de um quadrado perfeito e outro número? 85 não é divisível por 4. Portanto, também não é divisível por 16. Ou por qualquer múltiplo de 4. Vejamos. É divisível por 85. Quanto é 85 dividir por 5? Não. Também não é um quadrado perfeito. Não me parece que 85 possa ser composto como o produto de um quadrado perfeito e de outro número. Portanto, corrijam-me se estiver enganado. Pode ser um bom exercício para fazer mais tarde. Parece-me que esta é a resposta. A resposta é a raiz quadrada de 85. Se quisermos estimar quanto é isso, pensemos. A raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 100 é 10. Quer isso dizer que há algures entre o 9 e o 10. Provavelmente mais perto de 9. Será 9 vírgula qualquer coisa. E isto faz todo o sentido. Se este lado mede 6 e este mede 7, este lado pode muito bem medir 9 vírgula qualquer coisa. Vamos resolver outro exercício. Suponhamos que este lado mede 10 e este mede 3. Qual será a medida deste? Primeiro vamos identificar a hipotenusa. O ângulo reto está aqui. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Também é o lado mais comprido. É 10. 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. É igual a 3 ao quadrado, vamos designar este lado por a, mais a ao quadrado. Isto é o mesmo que 100 igual a 9 mais a ao quadrado. Ou a ao quadrado é igual a 100 menos 9. a ao quadrado é igual a 91. E a é igual à raiz quadrada de 91. Acho que não dá para simplificar mais. Vejamos, não podemos dividir por 3. Será que 91 é um número primo? Não tenho a certeza. Parece-me que este exercício está resolvido. Vamos resolver outro. Desta vez vou incluir mais um passo, só para complicar, porque acho que isto já está a ser demasiado fácil. Suponhamos que temos um triângulo. Volto a frisar que estamos a trabalhar apenas com triângulos retângulos. Não podemos usar o teorema de Pitágoras se não tivermos a certeza de que se trata de um triângulo retângulo. Por exemplo, sabemos que é... Suponhamos que eu vos dizia que este lado mede 5 e que este ângulo tem uma amplitude de 45 graus. Será que conseguimos determinar os outros dois lados deste triângulo? Não podemos usar o teorema de Pitágoras diretamente, porque o teorema diz-nos que se tivermos um triângulo retângulo e conhecermos dois dos lados, conseguiremos determinar o terceiro lado. Aqui temos um triângulo retângulo, mas só conhecemos um dos lados. Por isso ainda não podemos determinar os outros dois. Mas talvez possamos usar esta informação adicional, a amplitude de 45 graus, para determinar outro lado. Depois, sim, poderemos usar o teorema de Pitágoras. Bom, sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Pelo menos espero que saibam. Se não souberem, a culpa é minha, porque ainda não vos ensinei. Assim sendo, vejamos qual é a soma das amplitudes dos ângulos deste triângulo. Quer dizer, sabemos que a soma é 180 graus, mas usando essa informação, podemos determinar este ângulo. Sabemos que este ângulo tem uma amplitude de 90 graus e este de 45. Então, dizemos que 45, designemos este ângulo por x, fica um pouco confuso. 45 mais 90, isto significa que o ângulo tem uma amplitude de 90 graus. Mais x é igual a 180 graus. Isto deve-se ao facto de a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo ser sempre 180 graus. Vamos, então, calcular o x. Isto dá 135. Isto é um 5. Mais x é igual a 180. Se subtrairmos, 135 a ambos os lados dá x igual a 45 graus. x também tem uma amplitude de 45 graus. Temos um ângulo de 90 graus e dois de 45. Agora, vou dar-vos a conhecer outro teorema, cujo nome... Aliás, acho que este teorema nem sequer tem nome. Diz-nos que, se tivermos um triângulo... Vou desenhar outro triângulo. Com dois ângulos da base com a mesma amplitude, por ângulos da base, entenda-se estes dois ângulos. Se estes dois ângulos tiverem a mesma amplitude, chamemos-lhe... Ah, os lados... Estes ângulos partilham este lado, certo? Mas, se olharmos para os lados opostos a estes ângulos, sabemos que terão o mesmo comprimento. Já não me lembro do nome que se dá a isto em geometria. Sou capaz de pesquisar para outro vídeo. E depois digo-vos... Consegui chegar aqui sem saber o nome do teorema. Faz sentido. Se mudássemos a amplitude de um destes ângulos, o comprimento do lado também teria de mudar. Não vos quero baralhar mais. Podemos constatar visualmente que, se estes dois lados forem iguais, estes dois ângulos também terão de ser. Se mudarmos o comprimento de um destes lados, a amplitude de um destes ângulos também muda. deixarão de ser iguais. Pensem nisso. Mas, por agora, acreditem em mim. Quando dois ângulos de um triângulo são congruentes, os lados opostos a estes ângulos também são congruentes. Não se esqueçam. Não é o lado comum. Porque esse pode muito bem ter um comprimento diferente dos outros. Os lados que não são comuns é que têm de ter o mesmo comprimento. Aqui temos um exemplo em que temos dois ângulos iguais, tenhamos 45 graus de amplitude, o que significa que os lados, este é o lado comum, ambos os ângulos partilham este lado, os lados opostos aos ângulos iguais têm comprimentos iguais. O comprimento deste lado é igual ao deste lado. Suponho que, por esta altura, já tenham percebido a solução. Se este lado é igual a este, disse-vos no início do exercício que o comprimento deste lado era igual a 5. Sabemos que o comprimento deste lado é igual a 5. Agora podemos usar o teorema de Pitágoras. Sabemos que este lado é hipotenusa, certo? Hipotenusa. Então, podemos dizer que 5² mais 5² é igual a C². considerando que C é o comprimento da hipotenusa. 5² mais 5² é igual a 50. É igual a C². Fica C igual a raiz quadrada de 50. 50 é 2 vezes 25. Portanto, C é igual a 5 raiz quadrada de 2. Interessante. Talvez vos tenha dado demasiada informação. Se vos tiver baralhado, talvez seja melhor rever em este vídeo. No próximo vídeo, vou dar-vos ainda mais informação acerca deste tipo de triângulos, que é bastante comum, como verão em geometria e trigonometria, chamados 45, 45, 90. E o nome faz sentido. Tem dois ângulos de 45 e um de 90. Vou ensinar-vos uma forma bem rápida de usarem essa informação para determinar os lados, se conhecerem um deles. Espero não vos ter baralhado muito. Vemo-nos no próximo vídeo. Até breve. Tchau. 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 Tchau.